É o leque da voz É o jovinho, ele dói nada Desce, desce, desce Já chega, chega no carnaval O bagulho vai ficar duro De cabelo loirinho, ela quer ser tipo os criminosos Que pega e pega, derreça, que barato e no geral Com seu bumbum tremendo, ela trouxe sensacional Que música você curte mesmo? Eu gosto disso, é muito azul É o leque da fora, meu lanço Beber meu goró, caralho pirã A joelha imã, mas nem é bocã Cuidado com o dente, por favor Começa a beber Começa a beber Fuma, 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 meu lanço Beber meu goró, caralho pirã A joelha imã, mas nem é bocã Cuidado com o dente, por favor Começa a beber Comenta a beber Começa a beber Que原因 Tá chegando carnaval O bagulho vai ficar duro De cabelo loirinho, ela quer ser tipo os criminosos Que pega e pega dessa, que barato e no geral Com seu bumbum tremendo, ela trouxe o seu nó Que música você curte mesmo? Eu gosto disso, é muito azul Quer fumar meu tag, favora meu lanço Esse é meu goró, cara do pirã Acho em mim, mas nem é bocão Cuidado com o dente, não façam mais Começa a beber Começa a beber Abumar meu tag, favora meu lanço Beber meu goró, cara do pirã Acho em mim, mas nem é bocão Cuidado com o dente, não façam mais Começa a beber Esquece, bota pra cima ainda no beat Que elas tão querendo Começa a beber Começa a beber